A CIDADE NO BRASIL 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 E PROSSEGUEM AINDA DEUS COLOCOU FILHOS SOBRE A TUTELA DOS PAIS A FIM DE QUE SEJAM ORIENTADOS NO CAMINHO DO BEM DESTACAMOS A DEFINIÇÃO PAI É AQUELA A QUEM SE CONFIOU A TUTELA DE UM FILHO PAI É AQUELA A QUEM SE CONFIOU A TUTELA DE UM FILHO OBSERVEM A ABRANGÊNCIA DA RESPOSTA PORQUE ELA VAI ALEM DA GERAÇÃO DE UM CORPO FÍSICO E JESUS JÁ NOS CHAMAVA A ATENÇÃO PARA A EXTENÇÃO DA FAMÍLIA QUANDO QUESTIONA QUEM É MINHA MÃE? QUEM SÃO MEUS IRMÃOS? E AQUI PROPÕE UMA REFLEXÃO QUAL DE NÓS QUE PASSANDO POR UMA PESSOA CAÍDA A CALÇADA E RECONHECENDO NELA SEU FILHO, SEU PAI NÃO A RECOLHEM? MAS É DIFÍCIL PENSAR JÁ PODEMOS TER PASSADO POR UM CORPO ESTENDIDO NO CHÃO SEM RECONHECER NOSSA MÃE DE UMA OUTRA VIDA NOSSO PAI NOSSO FILHO E PASSAMOS DE LARGO ASSIM COMO O RELIGIOSO NA PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO PASSAMOS DE LARGO CHAMAMOS NOVAMENTE ATENÇÃO PARA A USENÇA DE LIMITES DA RESPOSTA PAI SÃO TODOS AQUELES A QUEM DEUS CONFIOU A TUTELA DE UM FILHO SEU E DESTACAMOS A FIM DE QUE SEJAM ORIENTADOS NO CAMINHO DO BEM VEJAM QUE FOI DESTACADO O OBJETIVO DA PATERNIDADE DIRIGIR OS FILHOS NO CAMINHO DO BEM VEJAM FOI DADA UMA DIREÇÃO HÁ UMA DIREÇÃO NOS FOI DADA NÃO TRATAMOS AQUI DE COUQUER CAMINHO NOSSO OBJETIVO É CLARO VEJAMOS UM EXEMPLO PRÁTICO SE MEU DESTINO É ROLÂNDIA NO PARANÁ AH PREFIRO AS CURVAS DA ESTRADA DE SANTOS VOCÊ PODE SEGUIR PELAS CURVAS DA ESTRADA DE SANTOS MAS VOCÊ NÃO CHEGARÁ ROLÂNDIA DEIXAMOS EM ABERTO ESSE QUESTIONAMENTO E JÁ PARTIMOS PARA O OUTRO QUEM SÃO NOSSOS FILHOS? VOCÊ SABERIA RESPONDER? E QUANDO ESTUDAREMOS ESSA RESPOSTA VEREMOS O QUANTO FALAMOS DE NÓS MESMOS QUEM É NOSSO FILHO? É UM ESPÍRITO IMORTAL QUE VIVE NA TERRA EXPERIÊNCIAS RETIFICADORAS COM SEU PASSADO DE CONQUISTAS E FRACASSOS ESPIRITUAIS ALGUÉM SE IDENTIFICA? QUEM É NOSSO FILHO? É UM SER ESPIRITUAL CRIADO POR DEUS QUE ORA VIVE NO PLANO DO ESPÍRITO ORA RESPIRA NO CORPO MATERIAL NOSSAS SENDÊNCIAS E INCLINAÇÕES E FALAMOS AQUI DE PAIS E FILHOS PROCEDEM DE NÓS MESMOS E CONSTITUEM CONQUISTAS ACUMULADAS AO LONGO DE UMA CAMINHADA EVOLUTIVA ATRAVÉS DE DIVERSAS E DIVERSAS ENCARNAÇÕES NOSSO DESTINO É TODA A PERFEIÇÃO DE QUE SOMOS SUSCETÍVEIS PARA ISSO CONTAMOS COM TODO O TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO COM TODO O TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO POIS QUE NOSSO ESFORÇO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO SE LIMITA A APENAS UMA EXISTÊNCIA TERRENA NO CORPO E FORA DELE NA VIDA EM ESPÍRITO PROSSEGUIMOS O NOSSO APERFEIÇOAMENTO E NOSSA CAMINHADA NA CONQUISTA DA FELICIDADE VOLTAMOS A DESTACAR PAIS SÃO TODOS AQUELES A QUEM DEUS CONFIOU A TUTELA DE UM FILHO SEU A FIM DE QUE SEJAM ORIENTADOS NO CAMINHO DO BEM AMBOS PAIS E FILHOS SÃO ESPÍRITOS EM EVOLUÇÃO AMBOS ESTÃO EM APRENDIZADO AMBOS EDUCAM-SE MAS AO PAI CABE O PAPEL DE FACILITADOR DE FACILITADOR DO PROCESSO DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL E MORAL DE SEU FILHO FACILITADOR DO PROCESSO DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL E MORAL DE SEU FILHO E LEMBRAMOS AINDA A EDUCAÇÃO É UMA PORTA TRANCADA POR DENTRO E CADA UM TEM SUA CHAVE E ME ATREVO A DIZER A CRIANÇA EMPRESTA SUA CHAVE TEMPORARIAMENTE AOS SEUS PAIS MAS HAVERÁ DE RESGATÁ-LA EM FUTURO PRÓXIMO POIS NO TURBILHÃO DA ADOLESCÊNCIA LANÇARÁ TODOS OS QUEBRAS CABEÇAS MONTADOS AO CHÃO E HAVERÁ DE REMONTÁ-LOS DE ACORDO COM SEU PENSAMENTO JÁ DESENVOLVEDO VAMOS RETOMAR A QUESTÃO 582 NOSSO OBJETO DE ESTUDO E ELA SEGUE DIZENDO DEUS FACILITOU A TAREFA SEGUNDAIS E PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO NOS ESCLARECE O PERISPÍRITO SE UNE MOLECULA A MOLECULA AO CORPO QUE SE FORMA MOLECULA A MOLECULA E TEMOS AMPARO CIENTÍFICO QUE NOS JUSTIFICA ESSE PERÍODO AOS SETE ANOS TODOS OS SISTEMAS ORGÂNICOS TERMINAM DE SE DESENVOLVER E EU JÁ TENHO O CORPO TODAS AS CÉLUAS NECESSÁRIAS E DESSA FORMA EU POSSO AFIRMAR A LIGAÇÃO DO CORPO AO PERISPÍRITO SE PROCESSARÁ MOLECULA A MOLECULA NA FECUNDAÇÃO SOMOS UMA CÉLULA SE CONTRAPONDO A TRILHÕES DE CÉLULAS DO PERISPÍRITO LEMBRANDO QUE O PERISPÍRITO É O ENVOLTÓRIO SEMIMATERIAL DO ESPÍRITO ENVOLTÓRIO SEMIMATERIAL DO ESPÍRITO A ENCARNAÇÃO NÃO É INSTANTÂNEA ELA É UM PROCESSO QUE SE ININCIA NA FECUNDAÇÃO QUANDO TEMOS APENAS UMA CÉLULA E SE CONCLUI AOS SETE ANOS QUANDO TODOS OS SISTEMAS ORGÂNICOS ESTÃO DESENVOLVIDOS PARA COMPLEMENTAR ESSA QUESTÃO KARDEC ELABORA A QUESTÃO 383 ONDE ELE QUESTIONA PORQUE ENCARNAMOS QUANDO ENCARNAMOS TEMOS QUE PASSAR PELA INFÂNCIA É NECESSÁRIO PORQUE EXPLICAM OS ESPÍRITOS A CADA ENCARNAÇÃO OS ESPÍRITOS SE TORNAM MAIS SUSCETÍVEIS A IMPRESSÃO GUARDEM ESSE TERMO IMPRESSÃO OS ESPÍRITOS SE TORNAM MAIS SUSCETÍVEIS A IMPRESSÃO DE NOVOS VALORES MAIS DE 100 ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO LIVRO DOS ESPÍRITOS O TERMO IMPRESSÃO VAI SER UTILIZADO NA TEORIA IMPRITING OU APRENDIZAGEM POR ESTAMPAGEM NA PSICOLOGIA ESA TEORIA TRATA DO APRENDIZADO NA INFÂNCIA E DIZ QUE NÃO É PASSADO PELO DISCURSO O APRENDIZADO NÃO É PASSADO PELO DISCURSO MAS PELA EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO CONVÍVIO FAMILIAR É A ÉPOCA QUE APRENDEMOS A LINGUAGEM AS EXPRESSÕES OS SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES A PLATICIDADE NEUROLÓGICA APRESENTA-SE PRONTA PARA APRENDER E PARA APRENDER UM EXEMPLO PRÁTICO SERIA A APRENDIZAGEM DE UM NOVO IDIOMA UM IDIOMA ESTRANGEIRO O INGLÊS POR EXEMPLO SE ISSO OCORRE DURANTE A INFÂNCIA EU VOU UTILIZAR A MESMA ÁREA DE MEMÓRIA QUE EU APRENDO O PORTUGUÊS A MINHA LÍNGUA NATIVA ENTÃO INGLÊS E PORTUGUÊS ESTÃO UTILIZANDO A MESMA ÁREA CEREBRAL PARA O APRENDIZADO QUE SIGNIFICA QUE EU TERIA APRENDIZADOS NO MESMO NÍVEL APÓS A INFÂNCIA PORÉM QUANDO APRENDEMOS UMA OUTRA LÍNGUA UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA OUTRA ÁREA DO CÉREBRO VAI SER UTILIZADA PARA ISSO O QUE SIGNIFICA NÓS TERIAMOS SOTAQUE PRO RESTO DA VIDA NO INICIO DA ENCARNAÇÃO O ESPÍRITO ESTÁ PRONTO PARA RECEBER NOVOS CONCEITOS NOVOS VALORES O ESPÍRITO TEM UMA JANELA DE OPORTUNIDADE NA INFÂNCIA PARA O PAI IMPRIMIR VALORES PARA O PAI IMPRIMIR NOVOS VALORES AFINAL TEMOS VIDAS ANTIGAS COM VÁRIOS COMPORTAMENTOS QUE NÓS CONSOLIDAMOS ALGUNS BONS, ALGUNS RUINS E QUE NÓS PRECISAMOS POR UM PROCESSO NATURAL DE EVOLUÇÃO MIGRAR PARA PATAMARES MAIS AVANÇADOS DA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL E MORAL DO SER. TODA VEZ QUE NÓS ENCARNAMOS NÓS TEMOS A OPORTUNIDADE PELA EDUCAÇÃO FAMILIAR E POR ISSO NASCEMOS CRIANÇA DE SER IMPRESSO UM CONJUNTO NOVO DE VALORES. TODA VEZ QUE ENCARNAMOS TEMOS A OPORTUNIDADE DE SER IMPRESSO UM NOVO CONJUNTO DE VALORES. E RETORNANDO A QUESTÃO 582 VIMOS QUE É ABORDADO UM TRECHO EM QUE OS ESPÍRITOS NOS ADVERTEM E DIZEM APESAR DA MISSÃO DE RECEBEREM QUE RECEBERAM OS E AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS MUITOS PAIS NO ENTANTO CUIDAM MAIS DE APRUMAR AS ÁRVORES DE SEU JARDIN E DE FAZÊLAS DAR FRUTOS EM ABUNDÂNCIA DO QUE TORMAR FORMAR O CARÁTER DE SEUS FILHOS. ATUALIZANDO A MENSAGEM PAIS MAIS INVESTIM EM SALÕES DE BELEZA E NA COMPRA EM SHOPPING CENTER E AINDA NO DESENVOLVIMENTO DA POSIÇÃO DE SEUS FILHOS OCUPARÃO NA SOCIEDADE DO QUE NA FORMAÇÃO DE SEU CARÁTER. E AINDA PROSSEGUEM E SE EU NÃO FIZER O QUE ESTÁ AO MEU ALCANCE PARA QUE MEU FILHO AVANCE NA ESTRADA DO BEM. ORA, SEREMOS SEMPRE SOLIDÁRIOS. SUPORTAREMOS JUNTOS TODOS OS DESGOSTOS RESULTANTES DE CADA QUEDA. PARTILHAREMOS DOS SOFRIMENTOS DE NOSSOS FILHOS NA VIDA FUTURA. E SEMPRE, SEMPRE VAMOS RECOMEÇAR. PORQUE ESSA É A LEI. NASCER, VIVER, MORRER, RENASCER AINDA E PROGREDIR SEMPRE. AFINAL, RELEMBRANDO A MINHA VIAGEM, SE EU SEGUIR PELAS CURVAS DA ESTRADA DE SANTOS, INDO PARA ROLÂNDIA, EU TEREI QUE RETOMAR O CAMINHO. HAVENDO OU NÃO HAVENDO NEBLINA, HAVENDO OU NÃO HAVENDO PISTA ESCORREGADIA. É UMA ESCOLHA. CONCLUÍMOS AQUI OS ITENS DA QUESTÃO 582. E VEMOS A FORMAÇÃO JÁ DE UM CENÁRIO. JÁ VIMOS QUEM SOMOS. PAI AQUELE A QUEM SE CONFIOU A TUTELA DE UM FILHO. SABEMOS QUEM SÃO NOSSOS FILHOS. SABEMOS QUAL É O NOSSO OBJETIVO, DIRIGIR OS FILHOS NO CAMINHO DO BEM. JÁ IDENTIFICAMOS FATORES CRÍTICOS. ESTAMOS EM UM MUNDO DE ENCARNAÇÃO E PROVAS, COM UMA SÉRIE DE DESAFIOS. E EXISTE O LIVRO ABRÍTRIO. AFINAL, A EDUCAÇÃO É UMA PORTA TRANCADA POR DENTRO. IDENTIFICAMOS TAMBÉM FACILITADORES. DE ZERO A SETE ANOS ESTAMOS MAIS SUCETÍVEIS À IMPRESSÃO DE NOVOS VALORES. EXISTE A PRESENÇA DE ESPÍRITOS AMIGOS, NOS FORTALECENDO E CONTRIBUINDO PARA O NOSSO TRABALHO. TEMOS À DISPOSIÇÃO TODA A BAGAGEM CONTIDA NOS EVANGÉLHOS. TEMOS TAMBÉM À NOSSA DISPOSIÇÃO A BAGAGEM DA DOUTRINA ESPÍRITA. TEMOS CONDIÇÃO DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES TODAS, QUEM SOMOS, QUEM SÃO NOSSOS FILHOS, QUAIS SÃO NOSSOS OBJETIVOS, IDENTIFICAÇÃO DE VALORES CRÍTICOS E DE FACILITADORES, DE MONTAR, ENTÃO, UM PLANO DE AÇÃO. AFINAL, EU SOU O ESTIMULADOR DO PROCESSO. EU TENHO DE ME INSTRUIR. EU TENHO DE ADQUIRIR AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS. POSSO ADOTAR UMA TÉCNICA OU OUTRA. VAMOS SUGERIR AQUI A TÉCNICA DA MODELAGEM. A MODELAGEM É A TÉCNICA QUE PERMITE QUE OS PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS DE UMA OUTRA PESSOA SEJAM UTILIZADOS NA OBTENÇÃO DOS MESMOS RESULTADOS PARA UM OUTRO INDIVIDU. APRENDEMOS ASSIM OBSERVANDO AS AÇÕES DA OUTRA PESSOA E AS CONSEQUÊNCIAS QUE DECORREM DELA. ESSE APRENDIZADO SE DÁ ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO. NÃO, NÃO FALAMOS AQUI DE UMA COPIA. MAS, USANDO O NOSSO LIVRE-ARBÍTRIO, OPTAMOS POR ADOTAR UM COMPORTAMENTO ADERENTE AO OBJETIVO QUE TEMOS. NA QUESTÃO 625 DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS, QUANDO KARDEC PERGUNTA SOBRE A INDICAÇÃO DE UM MODELO, OS ESPÍRITOS RESPONDEM SIMPLESMENTE, JESUS. JESUS É O MODELO. É O MODELO QUE EU POSSO ADOTAR NA MINHA TÉCNICA DE MODELAGEM. JESUS, ALCIDES. MAS JESUS ESTÁ ACIMA DAS MINHAS POSSIBILIDADES. BOM, TEMOS CHICO XAVIER UMA BOA REFERÊNCIA, IRMAN DÚCIO UMA ÓTIMA REFERÊNCIA. AINDA É MUITO? ENTÃO, ESCOLHA UM CASO DE SUCESSO. INSPIRE-SE EM PESSOAS QUE VIERAM ANTES DE VOCÊ. MAS SE INSTRUA, PESQUISE. SEJA O EXEMPLO. PORQUE A PALAVRA CONVENCE. PORÉM O EXEMPLO ARRASTA SANTO AGOSTINHO. E LEMBRANDO TAMBÉM QUE AS CRIANÇAS REPRODUZEM O QUE VEM, E NÃO OS QUE LHE É DITO. A PATERNIDADE, AMIGOS, É UMA MISSÃO. E É MUITO IMPORTANTE DENTRO DA SOCIEDADE. OS PAIS SÃO OS INSTRUMENTOS POR ONDE O ESPÍRITO TOMA UM CORPO FÍSICO E RETORNA AO PLANO MATERIAL, REVESTINDO-SE DE OPORTUNIDADES PARA ELEVAR-SE. A MISSÃO DE SER PAI E DE SER MÃE, PELA LEI DE JUSTIÇA, É IGUALMENTE UMA OBRIGAÇÃO. NÓS PAIS TAMBÉM FOMOS FILHOS E RECEBEMOS DE NOSSOS PAIS A OPORTUNIDADE DE NOS MATERIALIZARMOS NESTE PROCESSO DA REENCARNAÇÃO. TODOS OS ESPÍRITOS TEM DE PASSAR PELO MESMO CAMINHO, QUE SÃO PROCESSOS ESPIRITUAIS CRIADOS POR DEUS. A PATERNIDADE É UMA VERDADEIRA MISSÃO. NO ENTANTO, MUITOS NÃO CUMPREM SUAS TAREFAS COMO TUTORES DOS QUE CHEGAM AOS SEUS LARES COM O VERDADEIRO AMOR. OS PAIS DESLEIXADOS SOFREM DIPOIS AO VEREM SEUS FILHOS EM DECADÊNCIA, POR VEZES POR FALTA DE ATENDIMENTO NA SUA EDUCAÇÃO, ESQUECENDO-SE DE INSTRUÍ-LOS. COM O TEMPO, PORÉM, E AS REENCARNAÇÕES, OS PAIS VÃO DESPERTANDO, TANTO QUANTO OS FILHOS, E NA JUNÇÃO DOS VALORES, TODOS MELHORAM PELA MATURIDADE. O INSTRUMENTO PRIMEIRO PARA TODAS AS FAMÍLIAS É O CONHECIMENTO DO EVANGELHO. QUANDO ELE ENTRA NOS LARES, UMA CARTA DIVINA DE EDUCAÇÃO, A HARMONIA IRÁ CHEGAR AOS CORAÇÕES, E SEUS OCUPANTES TORNAR-SEÃO MELHORES, CONSCIENTES DE SEUS DEVERES JUNTO À FAMÍLIA E CONSCIENTES DE SEUS DEVERES JUNTO À SOCIEDADE. OS TEMPOS ESTÃO CHEGANDO. OS ACONTECIMENTOS INVERNIZADOS POR PAIXÕES INFERIORES ESTÃO VISÍVEIS, FAZENDO COM QUE TODA A HUMANIDADE SOFRA, MAS A ESPERANÇA ESTÁ NASCENDO NOS CORAÇÕES DAQUELES QUE JÁ ALCANÇARAM A MADURIDADE ESPIRITUAL. A LIBERTAÇÃO DOS HOMENS ESTÁ NO CUMPRIMENTO DAS LEIS NATURAIS ESTABLECIDAS POR DEUS E APRESENTADAS POR CRISTO NA TERRA. DEVEMOS BUSCAR A DEUS E A SUA JUSTIÇA, ESFORÇANDO-NOS PARA ISSO, E QUE O RESTO VIRÁ POR ACRÉCCIMO. OS PAIS DEVEM ENTENDER QUE SÃO AGENTES DE DEUS PARA A EDUCAÇÃO DAQUELES QUE O SENHOR COLOCOU EM SEU CAMINHO. JÁ ESTAMOS NOS APROXIMANDO DO FINAL DE NOSSO ESTUDO DE HOJE E VAMOS CITAR UM LIVRO CHAMADO VIVENDO A DOUTRINA ESPÍRITA, OBRA QUE TRATA DE COMENTÁRIOS SOBRE AS QUESTÕES DO LIVRO DOS ESPÍRITOS. E SOBRE A QUESTÃO 582, OBJETO DO NOSSO ESTUDO, O ESPÍRITO ANDRÉ LUIS NOS CONVIDA A UMA REFLEXÃO E ELE PROPÕE. EXAMINEMOS SUA CONDULTA PERANTE OS FILHOS. VOCÊ É PAI RÍGIDO, QUE NÃO DIALOGA, QUE NÃO SE ABRE, MAS SEMPRE SE IMPÕE? VOCÊ É MÃE IMPACIENTE, QUE NÃO TOLERA E NÃO SE CONTROLA, MAS SEMPRE SE IRRITA? VOCÊ É PAI DESATENTO, QUE NÃO LIGA, QUE NÃO SE INTERESSA, MAS SEMPRE DISFARCE? VOCÊ É MÃE AUSENTE, QUE NÃO CORRIGE, QUE NÃO PROÍBE, MAS SEMPRE PERMITE TUDO? VOCÊ É PAI INSENSÍVEL, QUE NÃO SORRI, QUE NÃO SE APROXIMA, MAS SEMPRE SE DISTANCIA? VOCÊ, MÃE, É INDIFERENTE, QUE NÃO ABRAÇA, QUE NÃO AFAGA, MAS SEMPRE SE AFASTA? VOCÊ, PAI VIOLENTO, QUE NÃO CONVERSA, QUE NÃO ACONSELHA, MAS SEMPRE AGRIGE? VOCÊ É MÃE EXIGENTE, QUE NÃO ENSINA, NÃO ORIENTA, MAS SEMPRE MANDA? ESSES QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS POR ANDREA LUIS, NÃO NOS CHAMAM A CULPA, ELES SIMPLESMENTE NOS CONVIDAM A IDENTIFICAR PONTOS DE MELHORIA, PORQUE A CULPA PARALISA, MAS A VONTADE DE SUPERAÇÃO NOS FAZ CRESCER. PRESTE ATENÇÃO, AINDA DIZ ANDREA LUIS, EM SUAS ATITUDES PARA COM SEUS FILHOS, E MOBILIZE AMOR E DEVOTAMENTO PARA CUMPRIR A MISSÃO DE EDUCÁ-LOS NO CAMINHO DO BEM, POIS A NEGLIGÊNCIA E O DESINTERESE, NOS DIAS DE HOJE, SÃO COM TODA CERTEZA, A DOR E A PROVAÇÃO DO FUTURO. LEMBRAMOS, AMIGOS, QUE OS POSSÍVEIS INCRIMINADOS NA LAVAJATO DO FUTURO ESTÃO EM NOSSOS LARES, HOJE. TODOS CONCORDAM QUE PRECISAMOS DE MUDÂNCIAS, AS OPORTUNIDADES ESTÃO EM NOSSAS MÃOS. Agradecemos carinhosamente toda a atenção que nos foi colocada e a todos que nos acompanharam. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Muito obrigado. E aí